A campanha até abriu pra acabar Vamo lá gente Pra quem não conhece o Joguinho do Culto aí Esse é o nosso culto, a Carnéia como eu gosto de chamar A base ainda não tá sempre sendo arrumada aqui, a parte que eu queria fazer de decoração, mas Tá encaminhada E aí você pode participar aí quando aparecer alguém na tela Pra você decidir o meu destino da base, então Você que não assistiu nada desse jogo, você pode me ferrar Que eu não vou gostar obviamente, ou me ajudar É o que eu recomendo, me ajudem Mas já falei tanto que minha boca tá até seca Eu bebi água pra caralho já Eu vi sim tio, mas eu não joguei ainda não Mas parece legal Só vai grama pra decorar isso aqui? Se só vai grama é mais fácil pra mim decorar Grama e flor Parede e pedra Que a gente pode usar pra separar Um minion de boss do outro aqui ó Se eu conseguir colocar ela onde eu quero né Que é o desafio maior do jogo, é brigar com as grids E aí E aí aqui E aí E aí Nicolas, boa noite Ah, eu tô jogando no controle Não tem que jogar no mouse não Tá, e o que mais que eu vou colocar ali pra decorar aquele lugar ali? Que é pra guardar as pedras do boss que eu tô colocando Esse daqui é bacana E aí 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 É verdade... Olha, não sei como é que vai ficar isso aqui quando eu terminar de construir, mas eu espero que fique legalzinho. Vamos ver. Ah, tinha um totem desse que tava aqui que eu podia colocar, né? Acho que ele tava aqui pra baixo, peraí. Eu falei que ia mudar de lugar. É esse daqui, ó. Tem mais um espaço aqui pra colocar alguma coisa ali. Olha como é que vai ficar essa bagaça. E aqui acho que vou meter mais umas camas porque provavelmente vou pegar mais seguidores já já. E aqui não só o nosso culto, como as pessoas da live também estão aumentando em número. Vamos precisar de bastante gente. O objetivo desse jogo, Lattes, é o Alex. Inclusive, o Alex tá na live aí, velho. Acredita? Lembra do Alex? Quem é vivo sempre aparece. É ele mesmo. É, parece que foi um outro que a gente ia no BK toda semana. Ah, aqui ficou. Aqui já tava assim, legalzinho. Tá, 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 tá. Comida. Como é que tá umas questões de comida aqui, velho? Tá, tá. Tá das melhores ou o 29. A carne tá... pouca. Vai levar essa daqui, ó. Falei comer uma também pra ficar de boa. Falei comer. Não consegui comer a bagaça. Ih, não tá deixando comer. Essa aqui cancela, deixa uma portinha pra gente entrar aqui. Não tá pra atravessar, mas enfim. Ah então, a partir desse jogo aqui é você criar uma seita. Pra rivalizar os quatro deuses que existem no mundo. E o seu ficar mais forte que ele, basicamente. Quem que eu vou levar nessa brincadeira comigo aqui? Vamos levar o nono. E... O Julon. Ok, ok. Tá legalzinho. É só pra separar essas pedras de cada boss, de cada bioma, qualquer coisa do bioma dele. Pra ficar mais curtinho na base. Senão não tem decoração nenhuma. Bora. Tem trabalho pra fazer. Tem na Steam sim, mano. Não é caro não porque eu jogo indie. É bem legal. Eu acho que meu império vai começar a ficar forte na minha campanha lá. Agora que ele parou de graça de brigar entre eles. Vamos ver. Vai embora, besta. Se satisfaça longe daqui. Você não cruzará a entrega do meu templo. Calma aí que eu já chego aí, amiguinho. Machado zeloso. Juramento da coroa. Ataca corpo a corpo que possui. Ok, ok. 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 Gente, se aparece essa bim pra me ajudar, me ajuda. Que agora é a região de boss Por favor Não, a questão de canivete Pô, penúltimo boss, vai dar as portas Pô, se vocês não querem durar bastante tempo ali até Pô, se vocês não querem durar bastante tempo ali até Cadê o cara do tarot, mano? Desapareceu Tem que voltar, ele tá lá atrás Estátua de cristal Tem que voltar porque o cara infelizmente sumiu Ah, inimigo solta mais fervor durante o ataque de modos aumentado Solta mais fervor, melhor Não sei se ganhou o prêmio não, velho Mas se não ganhasse também, velho Eu já ia fazer uma maldição aí com muitos caras Que botaram Oxe, do nada ganhei a inspiração divina, não sei se fizeram isso Ah, eu estou coletando, como é que eu ganhei? Ahm, vamos no seguidorzinho aqui Ahm, vamos no seguidorzinho aqui Caralho, velho! Louvamos você, Calamar, na esperança de que sejamos dignos de uma boa saúde e uma vida longa. Literalmente nervoso. Andando o mundo. Apoio, a gente não tem uma boa saúde e a gente não tem um trabalho. Apoio, um cavalo de agosto a cada um. Apoio, a gente não tem um cavalo. Apoio, o pessoal. Mas tem um cavalo e a gente não tem um cavalo. Boa! Vamos ir para o botão? 1 ring com full stack de matador contra a vallage Tem como isso dar bom? Com certeza Se eu ativar o zono mod, a gente vai lá do herói matador e tirar alguns exércitos Buffando eles Tá, vem pra cá agora Perde o coração vermelho e ganha a carta de tarô Tá Ainda tinha o coração vermelho mesmo? Tá, tem outro porteiro aqui Ainda tinha o problema de quando usar a sua arma, desce no dia Pera aí gente, porteiro Provação Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Prontos, prontos, prontos. Só meu cachorro sair pra rua essa hora, senão tem que correr atrás dele, né, fodeu, correr atrás de cachorro uns horas da noite, aí quem vai ter que correr sou eu. Vai, babalô, é o antigo, existe ainda babalô, é o antigo, existe ainda babalô, é o antigo, não existe ainda babalô, por que eu tô ganhando inspiração de vida sem parar velho? Novato morreu de beliça, F F novato Mais um em 12 que se vai dentro dessa base Live IRL às 11 horas da noite No Brasil, tem como estar errado? Acha que ele estava possuído? Nem deu outro bicho Acha que ele estava possuído? O jogo só me dá uma machada É foda É foda É o pior né Gente me dá vida, me dá vida se tiver vida Me dá vida, me dá vida Me dá vida por favor Nunca pedi nada pra vocês Só vida Eu até preciso escolher aqui Tô até com medo Tá ok Ok, ok Eu acho Tá aqui tanto faz Pra onde a gente vai Então pode ser aqui não Eu acho Aqui é só quem é do culto que pode voltar, eu acho Fique de olho quando eu for sortear um seguidor Fique de olho pro я for sortear um seguidor não sei sobre todo eletro omel Vamos lá. Hummm... Temporal da morte. Até que corpo a corpo é devastador que também congela. Vamos pegar esse daqui, velho. Por exemplo, nós chamamos eternos afiados na pedra ensanguentada. Nós procuramos destruição como sua natureza manda. Será que o mesmo pode ser dito de você? Não. Calma que vocês serão, velho. É só... Se esperar e ficar atento. Vamos lá. Tudo. O que é isso aqui, velho? Fazer oferenda. Ah, é aquele negócio que tem cheio de ganhar item, né? Mas não vale muito a pena isso aqui não. Ele pede para o... Ah, eu vou doar. Vamos ver. Vamos ver alguma coisa dessa vez. A estátua da B, 177 de madeira e 10 de pedra, velho. Não vou pegar o dinheiro não, porque ela fica puta. Só faltou só dois itens, né? Ah, um item só que falta dar encurada. E do coração. Você também vai sacrificar justo um cordeiro, né, João? Isso também ajuda. Gente, qualquer ajuda que vier aqui eu estou aceitando. É o boss agora. Agora é o andar do boss. E aí, vamos lá. Eu acho que ele me acertou. Ataque da coroa. Ou uma nova pessoa. Em teoria. Eu acho que ele está com a direita. Acabou o longor, João. Aí sim. Coragem. 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 Ai que bem mano. Eu gosto de perder um monte de vida se necessário. Estou fudido para matar o boss agora. Três de vida. Vai lá Alex. Boa noite. Criatura insignificante. Você vai aprender o seu lugar. Você não entende, Cordeiro. Ouça minha vez e fique longe Uau Que isso 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 É muita bola de fogo Que isso 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 Boa. Tem mais uma chance de entrar aí. Ué, não tinha outro seguidor? A gente ia pegar dois. Aqui eu vou pesquisar... Deixa eu ver... Tem pó de madeira 2 aqui, velho. Quem que tá acordado aí pra mandar em missão? Peguei já, João. É aqueles caras que estavam me seguindo na missão. É, aparentemente todos tem que me mirar. A gente tá com um déficit de comida ferrado aqui, cara. Normalmente não. Tem que coletar as sementes aqui. Não coletei. Deve estar cheio de coisa aqui. Agora sim. Não adianta aqui. Tem que coletar as sementes aqui. Estão dormindo e aqui me ferrando. Os iguais devem ter um pouco mais suficiente pra gente fazer o ritual. Tem que coletar as sementes aqui. Deixa eu ver. Tá, vamos liberar aqui pro Devote 5. Falta só uma melhoria aqui só. Falta só uma melhoria aqui só. Falta só uma melhoria aqui só. Acho que a última melhoria... É, pode ser, vai. Posso voltar pra base me concentrando. Tá. Consenso quando tiver nenhuma cruzada para voltar à base instantaneamente. E aqui no ritual. Lavagem cerebral pra missão. Vamos lá. Servidores ficarão bitolados. A ferpa permanecerá comprada por 2 dias. Lavagem cerebral. Que viagem. Nossa senhora. Nossa senhora. Que viagem. Nossa senhora. Ahn. Um banquete pra saciar a fome. Uma boa. Que viagem. Que viagem. Que viagem. Que viagem. Ai, peraí o porteiro chato. Que viagem. 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 que a gente tá no estado que a gente tá agora. Nossa, precisa de 20 barras e 20 madeiras. Pra fazer isso aqui, velho. Aí me quebra de forma incrível isso. Acho que eu fiz a emissão de 2, na real, né? 5 madeiras. Tá vendo? É, você tem que ter uma bomba. Vamos lá. Tivemos aqui, gente. Vamos lá. 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 O que é isso? Não tem nada legal para dividir a parte da lava, só com o Melo. Porra! Porra! Aqui eu coloquei errado. Porra! Porra! Mano, essa grid, cara. Essa grid não dá, mano. Piso de ouro para a parte da Zara, não vai ficar muito legal. Não sei, não sei. Eu acho que o da Zara fica mais legal mesmo esse... Esterbio. Inclusive eu posso até usar essa parte aqui de cima, né? Aí talvez não precise descer tanto. Eu vou tentar, né? Ah, é que isso é problema. Esse é o piso mais... quer dizer, o piso menos frufru que eu tenho. Para colocar aranhas. Acho que essa parte inteira ali está bom. Aí esse dali... Deixa eu ver, deixa eu ver. Ele só não pegou essa última aqui. Passa de coisa. Crânios... Crânio gigante. Pilar de aranha. Lanterna de aranha. Lanterna de aranha. Lanterna de aranha. Vamos lá. Um, dois, três. Não sei porque o jogo de caramba é um culto e o demônio é tão relaxante. Então, bagou sozinho de jogar, velho. Confesso que eu estou me divertindo mais do que achei que eu me diverti. Até fazer a base eu estou fazendo. Então... A história eu já usei no outro ali... O que eu posso procurar mais? Um lago, bacana... Nem um pouco sinistro. E aí a gente torna ele sinistro. A gente torna ele sinistro. O que eu posso colocar mais? Ahhhh Mas que inferno! Eu quero ficar aqui! Você vai ter que me dar o diabo de presente, viu? Chegamos a essa conclusão. Peraí, eu tive uma... Vou colocar um negócio aqui. Tira esse daqui. Tinha uma ideia. Pega aquele altar da aranha que está aqui embaixo. Não era para ter removido aquilo? Eu aperto o botão errado. Dá para fazer de novo? Dá, tem que gastar o recurso de novo. Juan, obrigado pelo foto. Seja bem-vindo. Gastei um negócio que não era para gastar, meu. O que mais eu posso colocar aí? Deixa eu ver. Como é que vai ter uma play com uma facção de Impérios? Eu estou falando de Impérios. Só para não ganhar uma votação. Eu faço tudo por votação. Eu acho que é isso para isso, velho. Eu acho que é isso para isso, velho. Tem que ir lá falar com o Souza, velho. Deixa eu falar com ele que eu tenho que dar a resposta para ele aqui. Que é o tempo urge. É, olha. Ele foi de comes e bebes, velho. Você experimentou, não foi? Você experimentou por olhos e cogumelos. É, você é igual ao Souza. Souza sabe que você é um amigo. Aqui, leve isso. É um símbolo de amizade entre dois amantes e um cogumelo vencido. Agora, guarde bem. Você não pode conferir ninguém. NINGUÉM. Nice. Eu queria te dar outra coisa. Algo que simbolizasse a sua adoração sem fios por melos. Esse é um potencial imensurável. Porra, isso aí é bom, hein? Nossa, cara pra cara. Nossa. Não precisa agradecer a Souza. Construa isso no seu cu e depois volte aqui. Souza terá o último presente. Souza é sempre justo. Sempre pague suas dívidas. Não é como aquele mentiroso por aí. Agora... Não, não foi o do Harry que a gente comeu o corpo, não. Eu acho que o Harry está enterrado, se não me engano. Ah, não. A gente sacrificou ele. Não, não. Foi de Pomisbebis, já. Quem está enterrado aqui se pode voltar à vida é o Nogre ou o Gretai. Mas porém... Não tem nome que vocês nomearam. Ok, ok. Ficou interessante. Ficou interessante. Só voltou a situação do bicho aqui no meio que eu demoli sem querer. Ficou interessante. Não tem condições É muito caro Ele quer que eu faça sapo aqui 20 barra e 35 cogumelos Tá doido Eu posso começar a arrumar a parte do cristal Já tem tudo o que fazer também Ué, mas aqui não tem nada Refinaria vai mudar pra cá Aí o piso Acho que eu vou fazer só essa parte aqui Aqui vai ficar muito apertado Tchau 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 Eu odeio esse grid Tchau 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 Deixa ali eu coloquei um a menos, qual que foi que eu coloquei ali? É só essa janela que eu não sei como é que vai ficar legal É estranho o item de janela sem ter parede Vou deixar na quina aqui ó, na esquina pra assimilar que é um local interior aqui né É isso, deve ser cristal pra caralho fazer isso, mas por enquanto é o que dá pra fazer Acabou esse cristal Enquanto vocês estão construindo aí eu vou lá resolver uma treta ali e fazer um local heron Que faz heron aí ó Deve deixar coisa fazendo aqui na fila que eu preciso de barra Tá saindo da jala o monstro, mas a gente não vai agora aí não Eu esqueci de pegar os demônios hein Agora ela já foi Manopla zelosa ou... Ah, o servidor tá aqui, é a mulher Tô desapanhando bem já hein Tô desapanhando bem já hein Mato porra T Gear Mato porra 20 Majora T robin O que? O que? O que está no meio? Vamos lá agora Vamos lá Boa, boa O cara do Tarou Eu vou morrer da sua cara se ele ficar pior Esse é o que faltava, a parede de seda Agora eu posso cercar o lugar e entrar com o teia Eu tinha colocado a graminha Aqui vai muita teia fazer Fala Vamos lá Meu Deus, esse lugar está cada vez pior que eu não venho aqui Essa arma é completa bosta Eu acho que está aqui para trás Eu acho que está aqui para trás Meu filho, isso demora para aparecer aí Ahn Essa daqui Estou dando Beleza, veneno Precisa pegar cura, sabe? Mas não tem nenhum negócio cura aqui Aí eu me quebrei totalmente Então eu vou para... Ah, tem que desgatar o cara ali Então eu vou ter que vir para cá Aí eu me fodi Olá Eu vou falar com você Não precisa, minha lealdade está tudo de boa Lá dos caras Eu agradeço mesmo assim Com o momento que a lealdade dos meus seguidores caiu Foi quando eu avarei a missão para fazer de propósito E aí 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 Vamos lá. Poxete, me dá coração. Nunca pedi nada pra vocês. Porque eu cometi erros. A vida não veio com a morte de vocês. Olá, amiguinha. Dá água necromântica. Explosão divina. Cai na veneno quando atacar. Eu já tava com dor de veneno, gente. Mas obrigado. Acho que esse aqui vai ser melhor do que eu tô com os outros. Eu já tô com dor de veneno. Eu já tô com dor de veneno. Ah, então tá bom. Esse nada tá perdoado. Eu já tô com dor de veneno. Vou roubar a cartinha. Preparação, por favor. Ah, ué. Isso aqui é lixo. Eu não sei se vai dar para matar ou não. Se salvar o cara, a gente salva. Quem é você? Olá, viajante. Se você conseguir passar nas próximas áreas sem combate, sem nenhum arranhão, sem esse perdão algum, eu preparei só uma recompensa para você. Mas se você fracassar, aí já era. Nada para você. Três salas. Não tem nem três salas aqui, amigo. Eu vou tomar dano, com certeza. O chato é que o veneno me ferra também, né? Tipo, não está me ferrando. Ele está me ferrando, esse veneno. O que vocês colocaram é a poça aí, ó. A poça me ferra. Eles ficam seus imunes. E é toda vez que eu bato, então... E é toda vez que eu bato, então... Não dá, velho. Muito veneno para esquivar, velho. Muito veneno para esquivar, velho. Muito veneno para o quê? Ah, o cara me deu um headshot, velho. Aí é foda, né? Eu aposto que fica alguém para voltar, é verdade, né? Ahn... Vou pegar um aleatório sem nome aqui, velho. Ah, tem um velho aqui. Olá, velho. Você foi escolhido. Todos voltam no game, galera. E até Azul. Agora você é test player. Ahn... Rapaz... Eu consumi o cara, velho. Aqui é assim, velho. Qual parte de culto vocês não entenderam? Faz parte, né? Eu posso ficar parado, velho. Eu posso ficar parado, velho. Essa porra de veneno no chão. Que óbvio. É veneno para todo lado, velho. Eu posso ficar parado. Eu vou ficar parado. Caralho. O que eu estou usando agora é... qual? O que eu estou usando agora é qual? É no cromântico, né? Ah, mas aqui é a espada. Não, eu vou pegar esse daqui. Malu, que ódio desse negócio. Não, não. Sai doido do meio, amigo. Dá pra te bater. Você não morreu? Top, hein? Não, não. Desgraça. Deixando de aparecer bols melhores. Agora? É muito chato, velho. Roupa do chat. Depois eu sacrifico vocês. Esse gás aí, você é malvado. Ah, achava. Achava, sei. Tô dando um pio susto. Mas que ódio, só vem maldição bosta ainda. Que maravilha é isso aqui, a gente morreu de fome na base. Que maravilha é isso aqui, a gente morreu de fome na base. Aí entendeu o que fazer, amigo O boss com bola de fogo automática O que aconteceu em segunda aí O que eu perdi? Ah, não foi muito não, tá de boa Pelo menos eu salvi o cara que tinha que salvar na missão, tá bom Como é que você voltou se você fez sacrificado? Ih, olha lá o cara Eu saio por 5 minutos e o cara tá morrendo de forma Vai lá dormir, merecido descanso Eu tenho a comida que a gente pode fazer aqui Pelo menos ela é pra ter, né Essa daqui Que a gente não tem mais penalidade porque a gente pegou a parada de caribal Então, come comida de pessoinhas Aí, imagens de alguém entrar aí, ó Se alguém não entrou, essa é a hora Tente de novo Não sei se tem alguém aí que não entrou ainda, na verdade Acho que todo mundo até entrou Acho que só tava o João que não tinha entrado João, lá o navegador não tá aparecendo nada aí É, quem já entrou não consegue É, eu posso trazer de volta a vida agora, se você quiser Mas você tá me jogando veneno, aí eu não sei se você merece Consegue? Não consegue, né Moisés Minha base tá... Gente Ué, não sei nem o que vocês fizeram Mas se eles mataram a minha base inteira, apenas O que aconteceu, velho? Ah, se fizeram todo mundo fazer sujeira, velho Difícil é eu conseguir limpar aqui, né? Difícil limpar aqui, vocês estão na barraca e não saem, sabe? Melhor momento pra acontecer isso Muito bom Só quero limpar o que tá aí, amiguinho É que eu consegui limpar, eu limpei Aqui vamos colocar... Meninas de pedra 2 Ou esse daqui, esse aqui ele segura sozinho? Requer menos recursos Esse é bacana, só que eu preciso fazer abrigo grande primeiro Nunca desaba Isso é bom Mas vou pegar esse daqui Ah, qualquer jogo que tem Twitch Mode, cara, o debuff é ridículo Não tem jeito Vamos mandar aquele rapaz ali pra uma missão, hein Cadê o Trel, Trel's Play E vamos fazer esse irmão Mas não tinha que comer primeiro, vai lá comer Melhor Agora eu tinha que limpar essa caquinha aqui, né? Tem outro aí me ajudando a limpar, mas... O que aconteceu agora? Ahn... Ficou doente Ficou doente Ficou doente Ficou da comida Pô, mas é 10% e foi todo mundo assim É, muita sorte Até curaria você, mas eu não tenho tanta planta assim, eu acho Eu gastei a pena fazendo essa bagaça aqui, ó Faz parte Prioridade, né? A base tem que ficar bonita Porque adianta você estar vivo e a base não estar bonita É, mas eu tenho 20 plantinhas daquela, ó Mas eu não estou deixando curar ninguém Sei lá por que Tá precisando de 3 barras dessa E desse daqui, né? 10, 11, 11, 11, 12, 13, 13, 13, 14, 15 Uma pedra Tá, deixo aqui agora Fazer minhas... Rituais Posso trazer de volta, Reverend Para eu te sacrificar de novo Se você montar um vídeo e o cara falar que você é traidor aí, vai ser engraçado Cadê? Dó da ressurreição, vamos lá Cadê o Heorin? Aqui 65 aninhos, quase igual a realidade, hein, Heorin? Não está deixando fazer nada, mano Porra... Não está deixando Nem eu juro que é que você volte à vida, Heorin Nem eu juro que é que você volte à vida, Heorin Deixa eu tentar até fazer o zoom É, o zoom vai É, Heorin, eu juro que eu não gosto de você, não Sinto te dizer Sinto te dizer Em teoria não Porque eu já recentei pessoas que morreram depois Sem seguir a ordem nenhuma Deve melhorar isso aqui para a gente levar três demônios, hein Porém, eu precisava muito Esse daqui Qual que é a área desse negócio aqui? Acho que não tem área É igual esse daqui, né? Ele só põe o fertilizante lá e... Eles colocam na plantação normal Não compensaria, não vou mentir não, velho Esse daqui acho que tem que fazer esse daqui depois desse, né? Cara, eu vou melhorar o missionário, que eu vou melhorar o missionário, velho Espero que o maluco que eu tenho mandado na missão não entre num lindo Porque eu mandei ele na missão e eu estou melhorando a parada Porque mais missões é mais recurso pra gente, velho Porque dependendo só da missão e plantação está embaçado pra comida O que você quer, Zoom? Você acabou de voltar à vida, velho Alguns idosos foram expulsos e outros expulsos Agora procura um lugar para passar o fim das suas vidas Eles vão deixar que se juntem a nós É, sim, mas a gente pode sacrificar depois É... Inclusive Zoom uma das nossas vidas Não precisa fazer nada O que está acontecendo? Opa, liberou mais coisa, hein? Dá pra pegar seguidor agora Chegão Osso também Semente Semente é uma boa, vai pegar uma semente pra mim Vem, vai Puxa Olá, idoso Alguém quer ser idoso? Tem algum idoso no chat aí? Pode entrar Algum idoso disponível Ou estamos sem idosos também Não sei Precisamos ser idosos, então eu já tinha entrado Era um Zubat Olha lá Era claramente um Zubat Realmente a missão do Trails cancelou aqui Não era pra ter cancelado Ah 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 Agora, eu acho que vou fazer a parada do fertilizante Vamos dar uma acelerada na plantação, velho Ah 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 , eu acho que só eu colocar fertilizante demora demais Ah Não dá pra entender, cara, pô os cara caga no chão normal É que eu não preciso que ele caguem na plantação e eles não cagam Estamos só Ah, tô quase recuperado já. Ele não tá deixando eu curar isso, tá muito estranho isso aqui, velho. Falou, Nicholas, boa noite. Nicholas, dentro do meu culto, hein, velho. É isso mesmo. Isso mesmo. Vamos ver a confissão aqui do Matheus. Eu não consigo interagir. O que tá acontecendo? Esse velho, então. Meu Deus, eu não vou nem falar nada, velho. Porque não adianta, né, velho. Então, só faz o que você quiser, velho. Nossa, tá fedendo isso aqui, velho. Meu Deus, quem diria que é bosta fede. Oxe. O cara acabou de conversar e morreu, mano. Que tristeza. Oh, não. Que trágico. Enfim. Churrasco. Um, num, 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 num. O rabo morim ficou gravemente doente. Eu adoraria curar ele, né, mas o jogo não deixa. O que eu posso fazer contra isso? Nada. É, pronto, tá certo. Eu tô com 20 dela no inventário. Ah, não, eu tô com 20 sementes, esquece. Eu tô com 4 dela. Isso explica muita coisa. Ok, o que falta pra eu fazer aqui o totem do quarto boss? Perça de seda. É da berça de seda, né? Na verdade, esse aqui foi o último que eu matei, do calamar. Berça de seda é o que eu demoli sem querer. Então... Vou deixar ele aqui, ó. Agora sim, nice. Aí, o último que falta, eu preciso de... 3 crist... Não, 3 cristais não. 8 cristais, 4 barras de ouro. Eu gastei todos os cristais pra fazer o resto. Aí, eu uso. Mas a gente tá na ajuda do seu irmão, não? Ou eu já apliquei esse irmão aí? Então, de boa. Ah, o chefe da Twitch tá desistindo o meu destino. Socorro, eu tenho até medo de vocês agora. Se aparecer um evento e todas as construções são demolidas, eu fecho o meu. É, é sacanagem demais, né? Tudo tem limite. Tá, só tem um doente agora. O resto já tá praticamente curado. Mais uma noite de descanso, eles estão zendo bala aí. E aí, Matheus? Esse cara te matou, mano. Eu vou te enterrar. Tem chance de você voltar à vida aí. Se alguém voltar, você volta à vida. Os cara... Os cara mataram o Matheus, velho. O cara falou tanto de matar o Ifrit aí, olha. Tomou de volta. É isso aí, velho. Desejou o mal pro outro, olha o que acontece com você. Tá nice a base hein velho, vou mentir não Tá legalzinho Eu tô com muita beterraba, mas beterraba sozinho faz comida né Os pratos bons mesmo, beterraba, abóbora e couve, tem esse aqui com peixe também que é muito bom Parece que é com carne de servidor também né Coitado que tá sobrando aí Tá, o Alex tá curado Algumas pessoas te giram velhice aí, acontece Só queria poder trabalhar nos meus recursos aqui velho, tem que se depender do servidor fazer Ia ser bem melhor Só falta o cristal agora velho, poderia voltar lá e pegar o cristal e voltar de teleporte com a empresa Eu vou lá velho, deixa eu pegar aqui um demônio que eu esqueço que toda hora eu esqueço Vamos levar o Alex, comigo na minha aventura E deixa eu ver quem mais Esse daqui o Felipe Ué Acho que eu não posso levar ele porque eu não tô com o coração vermelho né Provavelmente Vamos levar o... ué Vai ter alguma coisa muito errada velho, o jogo não tá deixando eu fazer mais interação Não sei porquê Só tem um demônio aqui jogo Tem direito a mais um Tipo por que eu não posso levar a explosão Não tô entendendo O que que você tá sucessando Por que? É qual da idade? Será velho? Mané a idade velho Mas se eu não pudesse escolher, por que que aparece aqui pra mim então? Não faz muito sentido agora, o Felipe conseguiu escolher, vai Não tô entendendo nada Gente, cuida da base da minha ausência por favor aí, tá? Que a situação não vai ser dramática Eu vou ali pegar uns cristais Provavelmente vai ser o último que eu vou fazer por hoje, que é meia noite, 27 Deixa eu matar o último boss amanhã Embora eu fosse um covarde infame entre seus pares, Calamar era perito em reprimir seu senhor através das enfermidades Livres da doenças, criaturas da ancorada, ataque com a figura e renová-la, tem que cuidar da sua jornada adiante Ah, cala a boca aí Ok, cala a boca aí Tá Dá cristal, me dá cristal Me dá cristal Ah, vem alguns 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 Talvez 7 É Oh A perguntei se eu tenho que pegar o coração, mas que ele entregava para mim. Ossos... O que é isso? Eu não gostei do coração aqui. Coração desvergonhada, finalmente se envolve a gente, o buraco do meu coração sempre tem uma aposta. Tô feliz com o twist, eu choro e eu rio, e eu amo. Obrigado gente, obrigado pelo que você fez. O cara pegou meu coração e vai embora, foi ele? Aí é foda, né? Quem que era o coração mesmo? O Felipe? O Felipe salvou o ouvido do cara. Não está certo, né? Não está certo, né? Não está certo, né? Como assim, meu? Hum, ataca impiedosa... É, é igual que eu estou usando, só que a manopla é mais lenta. Oferecionada não, dá licença. Nossa! Queimbao fodamente. Queimbao fodamente. Um lugar que não tem ninguém para matar. Obrigado eu acho. Corre meu! Queimbao! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau.